Pessoal, o clima aqui na Bahia muda de repente. Ontem eu estava gravando um vídeo, não sei se vocês viram no vídeo ontem. O tempo estava escuro, estava parecendo que estava de noite. Mas aquele horário, na verdade, era 10 horas da manhã. Estava um clima de chuva. Olha hoje como está o clima de hoje. Viu? Sol quente, sol limpo e não tem previsão de chuva. É interessante, né? Aqui na Bahia, sim, o clima muda de repente. E aqui esquenta muito. E de repente o clima muda. E é muito interessante isso, tá? Hoje eu quero falar com vocês, pessoal, sobre... Qual é a vantagem que a gente tem de morar em uma cidade pequena. Eu moro aqui há 35 anos. Vou passar aqui. Isso aqui é uma área privada. Eu quero falar para vocês, gente, que aqui na nossa região, aqui na Bahia, o que mais tem aqui é o calipo, viu? Aqui só tem o calipo. Por quê? Aqui tem uma fábrica de celulose aqui. E ela produz papel higiênico. Que transporta aí para o Brasil todo, vai para a China. Uma grande fábrica que emprega muita gente aqui. Ela emprega mais de 5 mil pessoas aqui. E é uma empresa muito grande. É uma multinacional. É a Suzano Papel Celulose. Que dá muito emprego para a galera aqui. A nossa região aqui, que predomina aqui, é o calipo. Onde você vai, você encontra o calipo. Só o calipo. Tem muita gente que me pergunta se é bom morar no interior. Eu moro aqui no interior da Bahia já há uns 35 anos. A gente veio para cá, a gente ainda era muito pequeno. Eu nasci em Belo Horizonte, na capital de Minas. E graças a Deus, já estou com 35 anos que eu moro aqui na Bahia. No sul da Bahia, próximo aqui a Porto Seguro. A cidade que eu moro faz divisa aqui com o estado do Espírito Santo e de Minas Gerais. Nós moramos na divisa aqui de dois estados. É uma região muito rica, muito boa. Uma região muito boa para se morar, muito legal. O índice de desemprego aqui é muito baixo. A maioria das pessoas está sempre envolvida com alguma coisa. Quando não trabalha aí na Suzano Papel Celulose, a pessoa está trabalhando em outras áreas. Mas porque aqui também a gente não é, não dependemos só da área da celulose. Aqui também a maioria das pessoas trabalha com mamão, roça de mamão. E também laranja e outras frutas, né? E muitas mexem com gado, gado de leite, gado de corte. Então é uma região muito rica. E é uma cidade turística. Porque nós moramos aqui no município de Mucuri. E o município de Mucuri tem praia. Fica próximo aqui de Nova Isoza, Caravelas, né? Nós estamos aqui próximo a Porto Seguro também. É uma região turística, muito legal. Na época do carnaval mesmo, isso aqui lota de gente. É uma cidade muito boa. Mas enfim, tem muita gente que tem me perguntado se é bom morar no interior. Quais as vantagens? Gente, existe muitas vantagens de morar no interior. E também existem suas desvantagens, né? A grande vantagem é que as pessoas do interior elas são mais solistas. Elas são pessoas mais tranquilas. São pessoas mais calmas. São pessoas mais boas de conversa. Você for sentar com uma pessoa que mora no interior, ela tem um milhão de casos pra contar pra você. Sabe? As pessoas são mais generosas. São mais amigas. Seus vizinhos te dão bom dia. Acorda de manhã cedo e dá bom dia pra você. As pessoas estão sempre se passando, se cumprimentando um, cumprimentando o outro. Ou seja, é um prazer, é uma alegria saber que todo mundo está feliz. Apesar que a gente passa as nossas dificuldades, gente. Temos lutas, temos. Temos dificuldade, temos. São muitas, né? Mas a gente vai vencendo elas com alegria. Com prazer de viver, né? E isso me faz cada vez mais gostar de morar no interior. E pra você que quer criar filhos, que quer dar um pouco de liberdade pra seus filhos, a Bahia... Na Bahia não, não é só a Bahia, né? Um município pequeno, uma cidade pequena, é um ótimo lugar pra você criar seus filhos, porque os seus filhos têm liberdade. A gente não tem muita violência. A violência aqui é muito pouca, né? Quase não temos aqui essa questão de homicídios, né? Roubo. É muito difícil acontecer isso aqui. Acontece? Acontece. Mas é muito difícil, tá? É uma vez por ano. Então, eu me sinto muito feliz de morar no interior, tá? E sem falar que você tem liberdade de sair, saber que vai voltar. Eu vejo na televisão aí muitas coisas bárbaras acontecendo aí no país, principalmente nessa cidade grande, as pessoas estão todas estressadas, o trânsito é pesado, as pessoas vivem naquela agonia, né? Todo mundo correndo atrás querendo ganhar dinheiro, querendo se enricar logo. E as pessoas do interior, muitas vezes, são pessoas tranquilas, não pensam nisso. Elas querem paz, elas querem tranquilidade, elas querem felicidade. E eu acho que, se você tem intenção de vir morar em uma cidade pequena, o conselho que eu te dou é que venha, que você vai ser muito feliz. Tem as partes ruins, as partes difíceis? Tem. Eu vou contar nos próximos vídeos aí que tem as dificuldades. Claro que tem, a gente tem também, mas eu vou falar para os problemas da área financeira. Muita gente pensa assim, cara, eu vou para a cidade pequena, chegar lá eu vou trabalhar, eu vou me dar bem. Na verdade, pessoal, cidade pequena, você sabe, é mais difícil. Eu estou contando a realidade aqui da minha cidade o seguinte, aqui é muito fácil, porque aqui a gente tem emprego, aqui é difícil ter uma pessoa desempregada aqui. Tem desemprego? Tem. Mas se a pessoa quiser, porque aqui ninguém fica parado, todo mundo trabalha, todo mundo ganha seu dinheiro, todo mundo está envolvido com alguma coisa. Mas não é a realidade de todas as cidades pequenas, tem muitas cidades pequenas aí que é diferente. Eu estou contando aqui a realidade da minha cidade. Na minha cidade, por exemplo, se você for motorista de carreta, você não fica desempregado, você arruma emprego rápido. Se você for operador de máquina, você não demora tempo você estar empregado, porque são profissões que são muito procuradas aqui na nossa região. Motorista de carreta e operador de máquinas, de várias, todas as máquinas que você imaginar aí. Então, as pessoas não ficam paradas. Mas, falando um pouco, muita gente que vieram por aqui, pessoas que vieram mesmo de capital, vieram de São Paulo, vieram do Rio, muitos deles vieram talvez até em uma situação difícil, e hoje está com uma situação boa, financeira. Estão bem de vida, estão bem empregados, estão tendo um salário justo. São pessoas que se deram bem, outros viraram comerciantes, estão bem de vida. Isso acontece, né? Isso acontece. Mas, pessoal, nos próximos vídeos, eu quero falar aí sobre a questão financeira, como é viver, preço de aluguéis, cidade pequena. Eu tenho várias outras coisas para falar aí no meu canal, mas hoje é só isso, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva aí, deixa aquele like. Eu estou colocando vídeos agora todos os dias no canal, tá? E vídeos tanto falando de hortas, que essa é a minha especialidade, e também falando para vocês sobre como é viver numa cidade pequena do interior, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha e muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.